Beleza, acho que o Belenar some inteiro porque a gente já tinha atacado ele, sucesso. E agora o FPS está normal na campanha, explica essa, não tem sentido nenhum. É cada coisa velho. Eles serão eliminados. Eu tenho certeza, sim. Pegar os escolhidos. Ahahahah, sim. Vamos agora! Vamos tirar aqui. Continuamos a caminha dos anões aqui. Sim, sim. Estou pronto. Estou pronto. Sim, meus poderes ruins. Isso vai encarar minha raça. Eu tenho tribunos. Aqui pode colocar atizente também. Tirar a essência de magia dos caras. Agora de monstrinhos? O que eu vou querer de monstrinhos? Trolls eu não coloquei quase nenhum exército. Vou colocar trolls aqui. Preciso de sede de crescimento no próximo turno. Vai ser 4 trolls de armadura. Destrução para todos! Opa! Maliza! Obrigado pelo follow. Seja bem-vindo ou bem-vinda. Não sei. Agora é o chaos! Foda! Hummm... 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 Que monstro que a gente vai aqui. Boa noite! Acompanho... Suas lives do youtube? Ah! Ah! Os vídeos do youtube. Isso aí mano! Aqui é as coisas... Tem conteúdo o dia inteiro praticamente. Se você ver os vídeos que eu programo no dia. A live que tem de noite. Tem conteúdo quase o dia inteiro. Pra você assistir. De Warhammer praticamente. Porque eu jogo bastante. Eu não sei o que eu coloco nesse exército aqui velho. Não tem muita opção por enquanto. Talvez eu coloco basiliscos aqui. Esse aqui de 8 de crescimento. Esse exército aqui vai ser... Nurgle também. Porque sim. Ai que bom que você aprendeu bastante coisa mano. Fico feliz em ajudar. Seja com conforto. Você tem o meu favor. Esse aqui também. Pode vir descendo pra cá. E ai acho que foi todo mundo. Deixa eu confirmar aqui... Só confirmar aqui... Eu vou ser dominado. Eu vou ver a destrução. Hum hum. Você é um deus? Você é um deus? Você é um deus? Pronto, a gente tem que devastar aquela torre branca ali porque o Malekith não tá indo pra lá por enquanto Os portões, eu nem vou me preocupar porque eles não podem construir nada ali, nem recrutar Então não me atrapalha em nada, mesmo que fique com o Tyrion Primeiro tem que tirar todas as construções que me atrapalham aqui, né? As cidades que me atrapalham No caso todas, menos os portões Escolha-me, mestre E lá vem mais dois full stacks Quem pegou a espada de Kane? Eu O passaralho que tá com ela Três full stacks, caramba, velho Tudo isso vindo da lustra Aí brincou Ô, louco Muito obrigado pelos 200 bits, H-Menon Valeu pelo apoio, mano Tava sobrando aqui? Pô, eu aceito as sobras Não seja por isso Nem que seja um bit eu aceito as sobras Isso, grudento Vai ser grudento nos anões, me deixa em paz Eu acho que isso é um mês de sub O sub já virou, H-Menon Que não tá mais a estrelinha aí Já deve estar liberado pra você O Prime O Prime Tá, o Breton vai pegar várias das minhas aqui Mas, não tem problema Tô com o Prime em outro canal Direto nos meus sentimentos Tamanha traição Nunca antes foi vista nessas terras Tô zoando, cara, relaxa Muito bem Muito bem, vassalo, você bateu Numa rebelião Parabéns Não esperava mais Mais vantagem pro streamer Pegar a assinatura via Prime? Cara, pra falar a verdade não Né, tipo Tem uma pequena diferença de valores Entre a inscrição Prime E a inscrição paga, né Isso comparando a de Tier 1 Com a de Prime É bem pequena a diferença de valor A vantagem mesmo do Prime É mais pra vocês Que eu falo pra vocês Usar o Prime, tá ligado? Que aí vocês não tem um custo adicional E ainda podem usar a plataforma de streaming Mas pra mim mesmo Não tem diferença não É o que fica melhor pra vocês, velho Rebeliões por todo lado É sério que você não pegou Toranlec e Marekif ainda? Caramba Você tá devagar, hein Quanto cidades do Tyrion tem ainda? Só por curiosidade assim, vamos ver 38 Meu amigo, ele tá com a lustra inteira, minha gente Ele tá com a lustra inteira, mano Tem certeza Por que que eu não tô encostado na cadeira mesmo? Ahn, tá Com esses 3 full stacks que estão vindo aqui, eles com certeza vão querer vir pegar Lothar, né Porque eles não são bestas, é a cidade deles Então Vamos normar um comitê de boas-vindas aqui pra eles Com um passaralho Você vem pra cá pegar as cidades pra mim aqui Passaralho, vem até aqui Esses 38 que apareceu são as cidades dominadas São todas as cidades que o Tyrion tem pelo mapa Essa coluna aqui que você vê dos povoados É quantos povoados uma facção tem Então tipo Carimpero 5 Anão 14 Caricado em 1 É... esse negócio aí que te fala Tava até olhando no FPS que eu vi que tinha caído pra 10 aqui, mas já voltou normal Medo O demônio Ele acreditou Tá bem vindo para cá Não, cara Isso Esse aqui é o líder da facção Da level 20 Bom saber pra pensar duas vezes Antes de comprar a briga com alguma facção É, se você não quiser se comparar pelos povoados Pra ver se você quer entrar em briga com eles Você pode olhar também pelo Barrinha de força, né Que a parte amarela é você e o vermelho é eles Então tipo, ah, os anões agora estão fracos comparados comigo Então eu tenho a chance de brigar com eles Aí se eu vier aqui na barrinha do Tyrion Por exemplo que ele tem bastante cidade Ah, tá meio a meio Vai ser uma briga pauleira E realmente tá pauleira Porque tá surgindo full stack aqui atrás de full stack Você tá vendo, né Então Dá pra você usar vários critérios Pra pensar se vale a pena ou não Brigar com uma facção Deixa esse cara aí com os anões aí embaixo Baira eles Sim, é assim Sim, é assim A E-Coach pode criar um emaranhado de espinhos perto de um inimigo que o envolverá e deixando mais cansado Ok Agora a gente construiu aqui um negócio de trolls que eu falei que ia colocar, né Que eu ainda não vi, acho que é a melhoria dos trolls dessa marca do caos aí Vai que tem uma coisa interessante que eu não vi ainda Sim, é assim Boa Caramba 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 Aelia Northman Vem A guerra Inevitaible A guerra Inevitaible Vamos! É, então já vamos destruir eles que a gente fica livre do tic-tac, tic-tac-toe Eu veto isso, destruir Subjulgar não Agora eles vão ver a verdade poder Então o que acontece com a sua patrulha agora que a gente chutou ela Você a gente já mexeu, Stormheart também, Scar também, aqui também Você, a gente poderia continuar subindo aí O problema que a gente vai dar de cara é com esse exército do Grudento aqui Que eu realmente não queria bater em Orc, só ia me atrasar mais E seu exército ainda nem tá full, então também não compensa comprar essa briga Acho que vou pegar Trolls pra você também pra gente ver a melhoria de Nurgle dos Trolls Vamos ver se compensa Pega mais Campeão Aspirante Por enquanto E acho que uns dois desse aqui pra segurar a linha de frente Do normal Esse aqui não Tinha clicado errado Eles vão ser dominados Tá, meus heróis Venham pra cá Eles conquistaram o Karzakara aqui de novo Foi nesse turno, inclusive Passaria pra pegar Pilares de Gruny aqui, mas tem a Rebelião na minha frente, né? Então não tem muito o que dá pra fazer agora Não tem muito o que dá pra fazer agora Eu consigo ver que eles tem o Templo de Tlenkan aqui Olha, quatro cidades aqui na Lustra Nossa, velho Isso aqui vai ser um parto de matar essa facção, velho Vamos lá, passa o turno e lá vamos nós Nunca vi se expandir tanto pra lá, velho Mais cinco rebeliões pra lista A Lario apareceu com Full Stack aqui também Então contamos Seis Full Stacks que eles gostaram Não Se tivesse passado um pouquinho mais Sete Full Stacks Rapaz, se eles tivessem se recrutando com essa vontade aqui em cima O Malekiv não tinha ganhado a guerra de vocês Sete Full Stacks dos Elfos Nobres, velho Vindo da Lustra Sete ou seis, eu devo ter perdido a conta O que é isso? A Moira apareceu do nada aqui, velho Tá, pô Do nada a Moira apareceu e pau Obrigado, Moira Eu já tava na dúvida se eu ia conseguir bater em todo esse exercício sozinho Ah, os caras não veio pra Loter, né, velho Achei que eles iam vim Os anões tão muito sem exército, velho Era tipo o momento perfeito pra atropelar eles, velho Alguém já ouviu WLO Humanos vs Deuses? Não faço ideia do que que seja isso Não, os cara que foi pra cima do anão branco perdeu Então tem algumas eram do anão branco ali que eu não tenho visão ainda Mas eu vou ter E a parte boa é que eles devem estar machucados porque foi brigar com os vampiros, né Ô Ô Rolô O cara falou que... Falou que aguenta Então vamos ver se você aguenta mesmo Sente a pressão, neném E quando uma campanha se estende muito também, a... Como eu falei, fica chato pra mim Não só pra mim, como pra vocês também que estão assistindo, né Porque ninguém aguenta a mesma facção por 3 meses jogando ela E vai, e vai, e vai E ai, o cara lá dando Snipe na minha Steam, mano, sabe que eu tenho 3200 horas de jogo de Warhammer, velho, que isso? Comprei o jogo ontem, velho, nunca joguei esse jogo aqui E vai, e vai, e vai, e vai, e vai Que que é isso? Susan É isso que os profissores pedem A única facção que eu conquistaria o mundo inteiro feliz de fazer é tipo anões, tá vendo? Ainda assim seria um leve trabalhinho de fazer, porque tem muitas facções de order tight que você tem que bater, aí é chato e tal. Aqui anões eu realmente gosto de jogar, me diverti pra caramba, mas... Sei lá, ainda assim ficaria com o pé atrás de fazer. Vem lá, viremos! A glória do Nergo! Traga! Traga pra mim os exercios de marcha que estão lá atrás. O que? O que ele foi? Você darei me desafiar? Veja quem ganha a verdade! Deus vem! O que é isso? 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 Os zoats, por obsequio! Poderia parar de perseguir minha carruagem? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Corre, entrega água! Devore a alma! Vamos! Feche da terra! Traga cada água! O que? Que os caçados! A sua poder! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Espereильно! Quando ele vem, depois o que é isso? Apenas há outras reis de nos atores! Apenas há outras reis de outros avaliças... Seis poderes se atendem, Apenas há um coração de eles! E eles! E eles! E eles! E eles! Muita! Rebate! Obliterate! Vamos! A caveira quase liberada para soltar esses arqueiros aqui Seus funções mortais Não! Oh! Eu vou te abencar! Os rádios! Caos, carros! Seus sangue! Os cidadãos! Os cidadãos! Desenvolvam-nos! Os cidadãos! Caos, carros! Caos, carros! Cidadãos! Gramoinhão! Pode parar de perseguir ele também! Você vem pra cá! Pode pegar esse cavalo e salvar ele! É uma facção que eu odeio enfrentar em todas as vezes que luto contra ela! Elfos da Floresta! Como eu não gosto de matar eles! E agora eles vão tomar wipe já Não tem como eles lutar contra Meus monstros Pega esse capitão A realidade foi feita O Lado de Caos Perseguem-nos Mabeleza O Lado de Caos O Lado de Caos Eu só sei que o segundo exército está em marcha Viu no youtube uma vez uma campanha de Zazk que caiu na mão do Legend Total War Ele pegou um save com mais de 1100 turnos Cheio de 1stack, só tinha 2 facsangueira Eu pirei, nossa Que dor de cabeça Embora a maior parte desses vídeos que vai pra ele Eu tenho certeza que a galera Faz de propósito a situação Não é possível chegar naqueles pontos que tem lá Depois que eu jogo 3200 horas Com impérios mortais aqui lindo e maravilhoso Com todas as facções do primeiro e do segundo jogo É impossível voltar pro 1 e falar assim Ué, não tinha Praga Skaven aqui? Tipo, não tem Não existe Mas o 3 eu platino também O 1 eu não volto não O 1 eu não volto O 3 provavelmente eu platino Você subestima a burrice humana? Pelo contrário Eu aplaudo ela as vezes Ainda mais nesse tempo de pandemia Galera dá máscara no queixo Eu olho pra rua e falo Pô, que lindo Máscara no queixo Lindo Máscara no queixo Lindo Máscara no queixo Máscara no queixo Máscara no queixo Eu vou te dar Mas eu pego pra zerar Zero todas as versões do game É Justo Máscara no queixo Máscara no queixo Máscara no queixo Tadinho Máscara no queixo Máscara no queixo Eu vou ficar É porque eu baixar os gráficos Para o fps explodir Mas é linda Só responder aqueles zaps rápidos Vamos tacar daqui mesmo Que a gente pode evitar Boa par das torres É sempre melhor a gente tacar as cidades Então a gente manda essa galera aqui Tem bastante fênix para derrubar Então já vou mandar os escolhidos de alabarda depois E eu tenho quase certeza que eu tinha por jeito escolhido de alabarda aqui e eu não recrutei ele de novo. Falha minha. Dragão Estelar, cadê ela, linda, maravilhosa? Olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá ó. Nossa, até passo mal aqui. Além desse qual outro jogo você curte categoria estratégica? Cara, eu gosto bastante de Age of Mythology, que eu já zerei inclusive lá no canal também. E sempre que eu falei de Age of Mythology, eu tenho que falar a introdução do jogo, desculpa. Age of Mythology é um jogo de heróis e monstros, exércitos, poderosos e façanhas épicas. Derruba as muralhas de Troia. Que? Corre! Abre! 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 Ai meu Deus, nada, respeita a introdução de Age of Mythology, velho. Jogo top de dublagem maravilhosa. O que? O que? O que? O que você queria fazer? Abre! 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 O que é aida? Abre! Abre! Você entra no portão ali e ataca os aralhos. Vai lá! O que eu falo? Chaos! Chaos vem! Você vê o sangue! Fechado! Chaos! Chaos! Vamos subir os colhidos aqui também de alabar, né? Porque se o cagão deles subir depois a gente já tá pronto. Eles já tão vindo, ó. Gostando de ver, hein, máquina? Primeiro passo. Tira o nosso general daqui, urgente. Vai, bate, bate, voa. Isso, sai fora, sai fora, sai fora, sai fora, sai fora. Vai voar 47 pessoas em cima de vocês aí. Ah, eles estavam vindo do meu general, ó lá. Só foi tirar ele que todo mundo voltou. Olha que malditos, mano. Máquina malandrinha. Já fiquei três dias sem dormir jogando quando eu era adolescente, tá? Pô, velho, aí... Aí realmente é o problema, velho. Cara, nunca consegui jogar tanto a ponto de não dormir porque dormir é maravilhoso, né, velho. Ao mesmo ponto que eu gosto bastante de ficar jogando, eu gosto bastante de dormir. Não que eu durmo muito, mas o pouquinho que eu durmo, eu falo assim, caralho, dormir é bom, né, velho. Então eu vou deixar a galera limpar ali a muralha, não vou colocar a muralha não. Senão vai chamar os dragões dele e facilita pra gente. A guarda-feira que você tá penando aqui, velho. A guarda-feira que você tá penando aqui, velho. Pode. A guarda-feira que você tá penando aqui. A guarda-feira que você tá penando aqui, velho. A guarda-feira que você tá penando aqui, velho. Estão atirando nos meus carinhas de Nurgle, então eu queria quebrar o portão se a guarda-fênix deixasse, né? Tem como deixar quebrar o portão, hein, guarda-fênix? Ou tá difícil? Bate no portão, bate no portão, isso, vai, portão! Vá lá! Só comprei Javuitola pra jogar em live, pra relembrar minha infância, porque é um jogo que eu gostei bastante de jogar na área mais nova e porque eu tinha que mostrar dublagem pra quem não conhecia, porque era muito legal a dublagem. É um jogo mega antigo, tipo, não era comum ter dublagem em jogo aqui no Brasil. Vá! Justiça! E foi o Age of Midlands que me apresentou a cultura nórdica que fez eu passar a virar fã do bagulho e ler o máximo possível de mitologia nórdica. E é um negócio que eu gosto de fazer até hoje, velho. Graças ao Age. É oficial dublagem, velho, do jogo. Não lembre o seu requer! Obligue-os! Não lembre o jogo que eu conheci da Microsoft, é um jogo de jogo de jogo de jogo... Vá! Não lembre o jogo de jogo de jogo de jogo de jogo de jogo de jogo! Eles que lançaram a brava primeiro, velho. Abre! Vá e as bandas! DRAGÃOZINHO, DRAGÃOZINHO... Vem cá, sai no tapa! Nós estamos rompidos! Faltamos! Nós nos encontramos! Caraca, como é que o investido desse cavalo derrubou um gigante? Caralho! O investido mais poderoso do mundo desse cavalo! Ah, o nariz está coçando. Pronto. Possado. Cavalaria, vamos entrar aí agora. Ful puto, vai lá! Ainda se trouxeram uma fênix aqui, né? Vamos achar o saco. E a defesação final! A defesação final! A defesação final! A defesação final! Ora, ora, tem um Guerreiro das Sombras aqui? A defesação final! O seu custo, parece o som de alguém comendo miojo. É um som que eu nunca reparei muito na minha vida, velho. Alguém comendo miojo. Mas se você está falando eu acredito Alguém Ainda muitas glórias Ficamos de paz Vá a ser os deuses É hora de destruir Eu estou contada! Comente! Morte! Bote na pele! Para não sair Com o caô noDE! Desde-se! Provação do caô no Saúde! Mesmo com o Caôpita da Bóiology da Fuente! Não fraga. Bom sério. Sua defunto! Até agora eu não consegui matar a Fênix, tá aqui, velho. Tá, guerreiros de alabarda, vem aqui chutar essa galera aqui. Vocês podem ignorar essa galera e vêm pra cá. A Fênix se curou, essa desgraça, né. Ela tá aí bugando, dá uma investida de novo. Quanta águia, meu amigo. Pelas barbas de Odin, é muita águia. Muitas glórias. Viva suas mãos. Agora é o nosso tempo. Nós somos homens! Quem ganha, um elfo brilhante de armadura super bem confeitada? Ou um guerreiro do caos puto em cima de um cavalo? Não, não, não. Eita, eita, calma aí. Não posso nem parar pra olhar a batalha, velho. É foda. Ainda bem que acabou. Paro dois segundos pra olhar a batalha e o cara se matando lá. Desculpa, Crush. Sinto muito. Rainha subalterna. Os elfos nobres precisarão de um novo título para a querida rainha, pois está claro que ela não é eterna. Derrotou a Larry, a ordem pública é mais quatro. Reserva os poderes ventos de magia é mais cinco, crescimento é mais dez. Ok. Compreensível até o outro dia. Com a imortalidade que você quase foi pra vala ali, meu amiguinho. E recrutou o cara que você perdeu aqui. Mano, provavelmente vai atacar a Lothren agora. Ele não vai querer ir pra outra cidade, velho. Duvido muito. Se ele não atacar a Lothren agora é burrice. Quer dizer, se ele atacar também é burrice, porque eu vou atacar ele. Então essa é uma série de decisões burras. Vamos tirar esse ouro aqui do Tyrion. Desculpe-se. Vira a morte. Você tenta. Você tenta. Assistiu até Crepúsculo aí. É... mais ou menos, né? Mais ou menos. Não precisamos forçar tanta barra assim, né? Calma lá, mano. Tem no Prime? Eu não sabia não. É muito bom, mano. Veja aí. Acho que nem é tão grande o filme, não. É muito bom. Em 2020 teve 4? Nossa! Como assim? Ah, é que tem certas empresas, né, velho, de filme que simplesmente não deixa a franquia morrer enquanto tá bom, tá ligado? Aí quer ficar forçando, forçando a porra do filme. Não, tem que ter continuação. A gente quer nadar em dinheiro, aí só vai piorando, velho. Esse cara não sabe largar o osso, mano. Tem que roer até não sobrar nem farelo, velho. O Conan eu acho foda, velho. Pra época é um filme muito divertido. Mas se você assistir hoje em dia, obviamente é mega galhoco, mas ainda assim é legal. Queria muito que tivesse o Conan 3 com o Arnold Schwarzenegger velho, agora, né, que ele tá velhaco, fazendo o Conan rei, pra fechar a trilogia. Porque a gente sempre vê a foto dele no começo do filme lá, aquela cena dele no trono, né, de rei. Pô, eu queria ver o Conan rei, velho, com o Arnold velho, mano. Ia ser foda. E a música também é maravilhosa, velho. Pão, 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 pão. Conan, o que é bom na vida? Esmagar seus inimigos. Ouvir a lamentação de suas mulheres. Esqueci o resto. Na verdade, essa é a última frase. Fora que tem os gritos maravilhosos do Arnold Schwarzenegger também, que ele fica... Auuu, 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 auuu. Dando de filme inteiro. Os gritos são assim, gente. Só estou imitando do jeito que é. Tá, aqui a gente perdeu o quê? Acho que foi um Kadai, que eu acho que não demora um turno para recrutar. Espero que demorem um turno. Cadê o Kadai? Vou ter dois turnos, velho. E acho que foi um Troll também, né? Ou foi dois Trolls? Tá, acho que foi dois Trolls. Um Troll é dois turnos. Hmm... Pegue isso aqui, ó. Um grande Tauros. Bebe, continue lutando. Agora é a hora da minha vida. Seja no chapa, agora! Uma franquia que eu gosto bastante também, fugindo um pouco do bagulho medieval, mas é que a gente falou de Arnold, né, velho? Então tem que... Tem que fazer aqui uma menção honrosa a Exterminador do Futuro. Que eu adoro muito o Exterminador do Futuro. Principalmente o 1 e o 2. E essa é mais um exemplo de franquia que os caras simplesmente não deixam morrer. E tem que continuar fazendo filme. Tipo, tava perfeito acabar no 2. Mas não, vamos continuar fazendo o que tá vendendo. Hum... O terceiro é ok. Aquele Genesis é horrível. É legal só pra você ver o Arnold Velho. Que já vale o ingresso ver o Arnold Velho, basicamente. Então, eu assisti recentemente o Blade Runner 2049 lá, velho. Eu não gostei não, velho. Achei bem bosta, mano. Não vou mentir, não. Mas, tipo, achei bem bosta de bem bosta. Então, o Arnold Velho é igual a milhões, né? Exato, velho. Mas os caras não sabem usar isso na hora de fazer Conan o Rei. Não sei por que. Conan o Rei ia ser top, velho. Agora é o caos! Não sei por que o 2 estiver passando, eu paro pra assistir. É bem isso, mano. O 2 é bom demais, velho. O Terminador do Futuro. Meu Deus do céu, velho. Aquela tris faz a Sarah... Teve um novo no Terminador do Futuro, né? Recentemente. Que voltou a tris original da Sarah Connor lá do primeiro e do segundo. Esse eu não assisti. Eu assistiria só porque voltou ela. Mas... Com um grande pé atrás. Um grandessíssimo pé atrás. Tipo... Tão pé atrás que o corpo tá até torto. De tão pra trás que o pé tá, velho. É, eu tenho certeza que é mé, velho. Tenho certeza. Aquele exército de orcs que tava aqui sumiu, né? Leve medinha. Porque esse exército aqui não tá pronto. Eu não quero subir lá com o exército pela metade. É muito bom a nossa opinião. Talvez eu veja um dia, mano. Quando estiver assim sem fazer nada, eu falo... Vamos ver esse filme aqui do Terminador, vai. O novo que saiu. Eu gostei do filme Galhofa. Vocês me conhecem, velho. Eu vejo muito terror Galhofa aí, direto. E dou risada em vários. Tudo bem que é uma franquia que eu gosto bastante. Indo pro caralho, né? Mas... Fazer o quê? Acontece, né? Ah, mas tem um filme do Schwarzenegger, velho, que eu vou recomendar aqui. Talvez não seja do agrado de todos. Talvez alguém tenha assistido. Talvez não. Que é um filme que não foi muito conhecido aí. Mas é um filme muito interessante. Eu já falei aqui algumas vezes dele na live. Que é um filme chamado... Maggie. E não falo isso em referência a Maggie do chat. Mas o filme chama Maggie. É muito legal, velho. É muito legal. É um filme um pouco pesadinho. E é... Tipo... É, mano... É... Eu acho que é um... Um filme com uma interpretação maravilhosa do... Do Arnold, velho. E do elenco está financeiro? E é muito legal... Um filme com uma beverage... Convindo Gibi... Uma maneira provida... Que eu acho que... É judged quatro. Aí você forçou muito Eu até tô bugado que se eu mexer todo mundo que eu tinha que mexer Tá, você não dá pra fazer o que eu quero ainda Você pode ir pro front Você aqui Eu quero fazer os visualizados bem monstros Mas por enquanto não dá pra fazer isso E aqui é uma corrida quanto tempo Porque o casador tá vindo aí Fum putaça em cima da gente Mas já tô aqui com o Rotary Pra atacar ele também Eu vou descer com todo mundo aqui É isso, acho que eu mexo com todo mundo Uma franquia que finalmente tá se arrumando é Star Wars Aí eu já não sei opinar muito bem Porque eu tenho uma relação de amor e ódio com isso aí É o que eu falo aqui Eu acho o universo muito legal Mesmo eu não gostando muito dessas coisas de espaço, caramba Em filme Mas... Ah, então Estamos em guerra com o Malekith agora Aí fodeu muito Mas... Sei lá, velho Eu acho que os caras não sabem pra onde que é ir, velho No Star Wars É sempre assim Começa Star Wars Aí, ah, tem a família Skywalker Aí, beleza Ah, aqui tem a família Skywalker de novo Aí, ah, aqui tem a família Skywalker de novo Ah, aqui tem a família Skywalker de novo Ah, família Skywalker Skywalker Ih, voltou pro Skywalker original E aí o ciclo se repete Puta, é um saco isso, velho Vou falar mal de Star Wars, velho Vou falar mal E é isso aí Qual o seu nome? Meu nome é Ray Ray Skywalker Ah Pá Foi realmente Está completa bosta É Não, porque isso aí é o Tatara, relatatara Tatara, relatatara Tatara, relatatara Tatara, relatatara Tatara Tatara, relatatara Tatara Tátara Tátara Parente Do Luke Skywalker É por isso que a melhor coisa de Star Wars é o Jar Jar Binks Aí os caras vão jogar pedra na tela do computador, cara De tão puto que vão ficar depois de falar É isso, a melhor coisa de Star Wars é o Jar Jar Binks É isso, ele não é parente de ninguém Ele é engraçado E é totalmente comprometido com essa porra de Jedi Sith E sucesso, mano Vida que segue Jar Jar Binks, melhor personagem de Star Wars Me prove o contrário Jar Jar Binks, Lord Sith Certeza que ele ia virar, mano Eu tenho certeza que ele viraria fácil Um Lord Sith Olha Eu tô quase mudando meu objetivo, velho Destruir o Tyrion agora Destruir só os anões Porque agora que uma daqui vinte clave ao guerra Essa campanha vai demorar mais 47 milhões de turnos, velho É uma coisa que eu não tô afim de prolongar tanto, velho Se você comparar essa campanha do passarada com a campanha do Sigvald que eu fiz um tempo atrás Muito tempo atrás, meses atrás A única coisa que muda mesmo é o mod das marcas do caos A jogabilidade é a mesma Então, tipo, meu Saco R2, D2 Pronto, provei Provou o quê? Que o Jar Jar Binks não é o melhor personagem? Mas o R2, D2 nem tem fala, velho Tão ruim que ele é É, o R2 está o Mimir, velho Despertar da força R2 está a Mimir Pois é, exatamente Sem o C3PO não tem ninguém pra interpretar as falas do outro Assina embaixo nas falas aí do HM1, velho Logo, esse personagem está invalidado Rebelião para todos os lados O que é que eu estou torto na cadeira, velho, socorro Esse aqui eu queria botar um monte de Bull Centauro, na verdade, velho Bull Centauro pra todo lado e Bull Centauro em todo mundo Bull Centauro libera onde? Aqui, né Preciso de 8 De crescimento Vou gastar esse aqui só pra pegar o Lv. 5 De licença que essa cidade não era nem pra ter voltado Beleza Que ponto chegamos, velho Estamos aqui jogando o Warhammer e estão falando de 47 milhões de tipos de filme, velho Gosta assim, é a rodinha de conversa da loucura, velho Aquela rodinha de conversa que o pessoal está falando, sei lá, de... Deixa eu ver que eu posso dar de exemplo aqui Os caras estão falando de carro Aí vem um cara e fala da economia da... sei lá, velho Da... da Austrália Do nada Gosta assim, roda dinâmica, velho 37 milhões de... de assuntos de uma vez só Moira, dá licencinha, a favor, obrigado Não, sei lá Ah, velho Que vontade de sair ainda desses elfos chato, velho Eu acho que eu realmente mudei... acabei de mudar o objetivo da campanha, eu vou só destruir os anões, velho Essa briga com os elfos aqui vai demorar muito tempo, um tempo que eu não tô afim, velho Eu vou sair quando eu escolhi Alire o caos Pô! Sabia, sabia que dava Arreguei, pode falar que eu arreguei, fica à vontade Arreguei Arreguei pra querer jogar uma nova campanha que provavelmente vai ser mais divertido que essa, velho É o pior, nunca se sabe Aqui vou ter que bombardear ele né, porque ele vem me encher o saco, então vamos lá. Tô tomando um pau no Antiguaid Studio o dia todo. Cara, esse Antiguaid Studio aí é foda porque é muito pesado esse programa aí. Eu não gosto muito de usar ele não, já tive que usar ele na faculdade, já tive que usar quando eu trabalhava de suporte na Universidade de São Júlio, que tinha que instalar, aí os notebook não aguentava, o professor vinha me culpar, porque é notebook que não aguenta, e ele falou, meu amigo, não sou eu que compro não, eu só instalo. Fogo no buraco. Quem manda tirar em cavalaria também né, foda, uma coisa que eu queria muito que colocasse por mod velho, terreno destrutível nos mapas, botar fogo nas árvores, ia achar muito foda isso, igual dá pra fazer nos históricos. Abençobre é apenas um língua, e aonde não precisa parar de se estrat foi realmente apassar ai um problema apassado. Pres gaúchapa até mesmo para minhas crenças, успen, assempar tu efe na forma jovem. P Como você pode如何, dá meu resultado,oeme 1 pedido social. A CIDADE NO BRASIL Pare com isso, bruxos do fogo da perdição, se é que são vocês fazendo isso. Malaquife está na hora de dar tchau, segura aí Malaquife! Frag! 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 Frag!